Oi, amores! Acabaram de chegar pra mim aqui a caixa da Eudora, tá? Essa é a nota referente, esse é o valor da compra, tá? Foi uma compra baixa, um pedido baixo, mas o importante é estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Então vamos conferir o que veio na Eudora. Olha, amores, eu acabei de abrir a caixa, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que vem bem super protegidos os produtos aqui, ó. Vem com dois papelõezinhos em cima e todos com esses plástico bolha, tá vendo? Pra proteger o produto, tá? Então vamos lá conferir no geral o que veio. Como já disse, não é muita coisa, mas eu quero estar aqui compartilhando com vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro veio esses saquinhos aqui, ó, pra entrega, né? As embalagens da entrega pra Eudora. Veio também os catálogos, deixa eu ver como eu abri aqui com vocês, é novidade até pra mim, tá? Veio Eudora Mais, ó, guia do representante. Gente, já gostei, hein? Olha a chiqueza disso aqui. Ai, tô babando, tô curiosa pra ver tudo que veio aqui. Veio também o catálogo do ciclo 13 de Eudora. Tá vendo? Diva, ó, nova linha Diva. Gente do céu, que coisa linda, olha aqui. Conheça a primeira coleção e desperte a Diva existente em você. Nossa, já despertou, gente. Já tô super querendo isso. Nossa, gente, tô curiosa. E vocês aí, estão curiosos? Se vocês quiserem que eu mostre a revista, gente, fala aí nos comentários que eu mostro, tá bom? Eu prometo que eu mostro pra vocês. Mas tem que ter muitos comentários pedindo que eu mostre a revista que eu vou tá mostrando, tá? Porque até eu que vou ver a revista, eu fiquei curiosa. Imagino vocês aí do outro lado, tá? Veio pedir três, ó. Ó, pedir três, tá? Veio também sacolinhas, duas sacolinhas. Veio aqui pra mim, ó, um buquê de orquídea e íris, que é um sabonete cremoso, de 200ml. Veio também esse base Skin Perfection, aquela base de alta cobertura da Eudora, tá? Quem não conhece, compra, que é um produto maravilhoso, tá, gente? Eu falo porque eu tenho, eu uso, tá? Veio esse Urban aqui, ó, de Eudora. Agora eu não me lembro se esse é o masculino ou é o feminino. Ó, é o de 100ml, tá? Vamos abrir, gente, pra ver? Tô curiosa pra ver. Vamos abrir com carinho, né? Porque é de cliente, a gente tem que abrir com carinho, tá bom? Vou abrir e vou pra mostrar pra vocês. Olha, amores, esse aqui é o masculino. Olha a vibe da embalagem. Olha isso, que chique. Lindo demais, demais, demais. Aí a Eudora arrasa também nisso. E a fixação é muito boa, tá, gente? A fixação, assim, é... É como se fosse uma fixação importada. Eu, assim, coloco nessa... Nesse patamar aí porque eu já revendo tem um tempo e as minhas clientes sempre elogiam os perfumes da Eudora. Então, continuando. Pedi esse Lumis, ó, de Eudora também. Gente, quem gosta de fragança que puxa pra cheirinho de champanhe, sabe? Compre esse perfume porque ele é... Assim, eu não sei falar de perfume, tá, gente? O avião vem passar bem na hora do meu vídeo, mas tudo bem. Olha, é... Eu não sei falar muito de perfume, ok? Mas esse aqui, essa aí, a projeção dele, assim, é... Champanhe pura, tá? Quem gosta, é uma boa pedida, tá bom? Pediram também esse Matte Fix Batom, ó. Deixa eu ver a cor dele. A cor é o rosa estonteante, ó. Pediram esse. Tá? Vieram as amostrinhas pra mim do Lumis. Vieram várias. E veio, gente, aquele espelho, que é o presente, né? Que você passa tantos pontos e ganha um brinde. Era dois batons ou espelhinho. Eu pedi o espelhinho, gente. Vamos abri-lo aqui comigo pra gente ver como que é. Gente, olha a riqueza disso. Ai, eu amei. Olha que chique. Ele parece um diamante. Escrito Eudora. Tá vendo? Olha eu aí, gente. Olha eu aqui. É todo dourado, lindo. Olha isso. Espelhinho de bolsa. Olha que lindo. Olha que lindo. Amei, gente. Amei, amei, amei. E ele veio todo embaladinho, ó. Plástico, bolha. Veio dentro desse... Outra embalagemzinha. E dentro da caixinha. Então, minhas lindas, foram esses meus pedidos, tá? De Eudora. Referente ao ciclo 12, né? Porque se a gente tá entrando no ciclo 13, é referente ao ciclo 12. Tá bom? Então foram esses. Espero que vocês tenham gostado, ok? Beijinho a todas. E fiquem com Deus. E até o próximo. O próximo vídeo, gente, vai ser boticário. Tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Se inscrevam no canal. E clica na chavinha lá de informações. Que quando eu postar o vídeo, vocês já vão receber o informativo que eu acabei de postar o vídeo, ok? Então, linka na chavinha pra receber notificações, ok? Beijinhos.